Boa noite. Plenário do STF julga a ação que discute a constitucionalidade da contratação de voluntários para a Polícia Militar de Goiás, sem a realização de concurso público. Os ministros ainda analisaram outra ação do Estado da Bahia, que pedia suspensão da inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes. O autor da ação alega que a inscrição no Cadastro Único de Convênios, CALC, impossibilita que o Estado faça alguns convênios com a União e obtenha repasses internacionais, pedia suspensão da inscrição, alegando que não foi garantido o direito ao contraditório e ampla defesa. O relator, ministro Marco Aurélio, concedeu o pedido em parte, declarando que a União não pode impor obstáculos em qualquer acordo que a Bahia faça com o convênio CIAF. A leitura dessas comunicações revela que a restrição foi lançada sem que o autor do Estado da Bahia tivesse pleno conhecimento dos elementos necessários à apresentação de defesa. O plenário ainda julgou inconstitucional lei do Estado de Goiás que instituiu o serviço de interesse militar voluntário na Polícia Militar, recrutado sem concurso público. Esses voluntários teriam que cumprir as funções militares. O Estado alega que a contratação voluntária sem concurso foi necessária por conta do aumento da violência no Estado. Essa lei é compatível com as normas gerais editadas pela União para tratar de acesso às polícias militares e aos corpos de bolheiros militares, inclusive na situação de voluntariado. Nós não estamos tratando aqui de militares de carreira, mas de militares temporários. O relator ministro Luiz Fux discorda dos argumentos do Estado de Goiás, alegando que esse tipo de contratação não pode ser feita sem a realização de concurso público e porque somente a União pode legislar sobre o tema. Eu inicio as minhas regressões enfrentando o alegado vício de inconstitucionalidade material da norma. Pela própria leitura da lei, percebe-se que, em verdade, o que se intentou foi a realização de um corte de gastos ou uma redução expressiva de custos relacionados com a segurança pública do Estado. Os ministros ainda observaram que o último concurso público aberto para a polícia militar foi impugnado, mas iniciaram um debate para determinar o prazo de oito meses para que o Estado contrate policiais concursados. A modulação foi suspensa para aguardar o voto do presidente Ricardo Lewandowski, que está em viagem oficial. A situação de fato que se geraria de insegurança de se retirar em 2.500 policiais da sua atividade fim, eu acho que poderia ser traumática. De modo que, mais seis meses, pouco mais, eu acho que é indesejável, porém tolerável. De modo que eu estou acompanhando o relator. Sua Excelência indicou objetivamente razões de excepcional interesse público que justificam plenamente, de maneira inteiramente legítima, essa modulação no tempo da eficácia resultante da declaração de inconstitucionalidade. Acompanhe, portanto, o eminente relator. A repórter Neila Guimarães acompanhou a sessão plenária e tem mais informações. Neila, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, os ministros ainda julgaram uma ação que discutia se funcionários públicos contratados pela administração pública sem concurso deveriam continuar recebendo o fundo de garantia. A União alega que esse benefício, o FGTS, é essencial ao trabalhador. Também foi um argumento utilizado pelo relator, ministro Teori Zavascki, que foi acompanhado pela maioria dos ministros. O plenário também julgou uma ação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A discussão é sobre uma área de terra, uma propriedade que, de acordo com o Instituto, seria da União. Mas, de acordo com o Estado de Tocantins, depois da revogação de um decreto, essa propriedade seria do Estado de Tocantins e que o Estado poderia repassá-lo a terceiros, a pessoas físicas. Depois do voto do ministro relator, ministro Dias Toffoli, concedendo o pedido do INCRA, o ministro Marco Aurélio pediu vista para analisar melhor a questão. William. Obrigado, Neila.